Bom, pessoal, tô aqui de novo com a nossa Lalinha, muito cheirosinha, muito lindinha, gente, ela é perfeita, o ouvidinho dela, a orelhinha, ela tem marquinha de leite no nariz, muito lindinha, gente. Tem as veinhas todas, o pezinho dela é lindo, perfeito, tem as unhas, olha como são as unhas dela, muito lindinha, tem outra mãozinha, ela tem o teste do pezinho, a coisinha mais fofa, gente. Eu vou tirar a calça dela pra gente ver as perninhas dela, toda cheia de detalhes, ela mexe bem, tem uma mobilidade igual um bebezinho mesmo, você pega a cabecinha e vai pra trás, olha, perfeitinha a Lalinha. Agora vamos ver a marquinha de vacina da Lalinha, a Lalinha vai tirar a roupa, vamos... Ô, gente, que dó, que dó, ainda tá com sangue a marquinha de vacina da Lalinha. Então, pelos que vocês podem ver, é um bebezinho perfeito, muito bem reborneado, meu primeiro bebezinho sendo adotado. Ó o pescocinho dela, tem as ruguinhas de bebê, colocar aqui o casaquinho, ó, fica perfeito o pescocinho. Aqui perto, olha a boquinha dela, que coisa mais fofa que é. Depois vai ter mais vídeos da Lalinha, depois vou pôr vídeo da Lalinha fazendo a primeira troca de roupa. Olha o outro lado, o pescocinho dela, gente, olha que coisa perfeita, olha que bebezinho perfeito. O cabelinho dela é implante fio a fio, com mole hair, também é um cabelinho castanho claro, também bem perfeitinho. Quem olha assim a Lalinha diz que é um bebezinho de verdade, gente, muito lindinha mesmo. Então, é isso pessoal, depois eu faço outro vídeo com a Lalinha, depois vou fazer um vídeo com a primeira troca de roupa da Lalinha. Mas ela é um bebezinho perfeito, muito lindinha, muito fofa. Então, vocês curtem, compartilhem, dá o seu like aí, que a gente volta em breve. Então, vamos fazer um vídeo. Vamos lá.